Finalmente temos pistas sobre a entidade Insama, com a revelação de Lili Nefertari, mas o que realmente podemos descobrir dessas entrelinhas? Lili é realmente Insama ou foi morta em sua jornada? A Opio Opinomi foi utilizada para uma troca de corpos? O tesouro sagrado poderia ser o corpo real de um deles? Uma coisa é certa, temos fragmentos de uma grande história aqui, e ela explica a origem de tudo, inclusive de Insama e seu real poder. Quer escutar um conto perdido há mais de 800 anos? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou do Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente me ajudando trazendo um vídeo muito legal sobre Insama e Lili Nefertari. Eu juro pra vocês que há tempos, aliás, eu acho que eu nunca vi nada parecido sobre o tanto de teorias que surgiu por conta de um nome e uma silhueta. No meu e-mail, minha caixa de entrada tá lotada, forrada, mensagem no Instagram. Então assim, eu acho isso muito legal, incrível, em ver como o One Piece tem todo esse potencial de fazer as pessoas criarem teorias. Então podem me mandar suas teorias, tá bom? Mas é legal ver que aqui em Lili e Insama, eu li todas e cada uma tem uma coisa diferente. Olha que coisa legal, 100 pessoas lendo, 100 pessoas tendo uma definição completamente diferente. E eu também quero ir agora ao lado oposto. Contra Maré trazendo pra vocês algo realmente interessante sobre Insama, Lili Nefertari. O que é essa entidade de Insama? Realmente temos Lili Nefertari sentado no trono ou é algo completamente diferente? Bom, assiste até o final, esse vídeo tá bem legal. Se você é novo no canal, assiste. Se você gostar, eu peço pra você se inscrever. Se você já é da pior geração, já sabe, dispara o like pra impulsionar esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre as origens de Insama. Então vamos lá, meus amigos. Capítulo 1084 de One Piece. Cobra Nefertari confronta os anciões sob sua ancestral Nefertari Lili. Disse que Lili foi um dos 20 reis originais a colocar sua espada no trono vazio. No entanto, apenas 19 espadas estão realmente presentes porque Lili não aceitou se tornar um dragão celestial ao contrário dos outros reis. Cobra diz aos anciões que em nenhum lugar dos livros de história de Arabasta o nome de Lili é descrito como voltando de sua jornada de Mary Joyce. E os anciões tentam desviar Cobra dizendo que eles não têm qualquer tipo de informação de algo de 800 anos atrás. E então Cobra pergunta a eles sobre o testamento dos D. E ao fazê-lo é questionado por que ele está perguntando sobre isso. Cobra afirma que é uma carta de 800 anos que Lili Nefertari passou para os reis de Arabasta. E com isso, uma explosão de possibilidades, ideias, teorias e deduções nasceram sobre as conexões de Lili Nefertari e em Samarra. Oda construiu um cenário perfeito onde cada um dos seus leitores iria ter sua própria convicção diferente dessas revelações. E eu digo mais, mantenham essas convicções porque toda teoria é canônica até que o autor prove ao contrário. Mas quais pontos reforçam bastante esse tipo de conexão entre Insamar e Lili Nefertari? Vemos lírios e uma espada na Câmara das Flores de Insamar. Uma dica gritante de que esta poderia ser a vigésima espada que pertenceu a Lili um dia. E as flores dessa câmara são ligadas ao seu nome, pois Lili em inglês significa Lírio. Vemos um cartaz de Vivi sendo o único a permanecer intacto nas mãos dessa entidade chamada Insamar enquanto os de outras ameaças foram destruídos. Luffy, Poseidon e Barba Negra. Já com Vivi, Insamar olha a foto pensativa enquanto encara a descendente de Lili Nefertari. Insamar seria Lili? A rainha foi gananciosa ao ponto de ocupar o trono no centro do mundo. Existe alguma relação entre Amazon Lili e a rainha Nefertari Lili? Poderia existir uma troca de corpos utilizando a Opelopilomi durante o século perdido? Lili era imortal pela cirurgia perene e Insamar de alguma forma possuiu seu corpo enquanto seu original está lá nas câmaras congeladas sendo o tesouro sagrado de Mary Joyce. O tesouro que apodrece rapidamente. As referências egípcias dos Nefertari estão ligados a Insamar representando Imhotep o sacerdote do deus A, o deus Sol ou então Lili vem de Lilith e isto se liga a Adão, Eva e as árvores do paraíso. São muitas perguntas, muitas teorias e o que eu citei aqui não deve dar 1% das ideias que vocês tiveram. Muitas possibilidades. Põe algumas coisas acabam vindo à tona com a escrita original do nome de Lili que tem uma pequena diferença na escrita da ilha de Amazon Lili ou seja, mostra que não temos aqui o mesmo tipo de nome utilizando. Talvez esteja relacionado, talvez não porque não seria a primeira vez inclusive que Eiichiroda utiliza nomes semelhantes para coisas diferentes. Temos Tsuru da marinha e Tsuru lá no país de Uano Scott da tripulação de Kaido e Scott dos Yeti Cool Brothers. Então o nome Lili pode não ter nenhuma grande razão para sua existência. Pode ser alguma coisa ligada a uma ordem alfabética voltando até o século perdido. Mas certamente é para combinar com a temática de Titi e Vivi. E Lili também é bem parecida na sua silhueta com a sua descendente atual. Então eu acho que o nome tem mais a ver com uma conexão interessante entre esses personagens. Até porque Eiichiroda já disse que quando ele inseriu a Vivi ela era uma membro da Baroque Works e ele nem mesmo tinha ideia de como iria desenvolver esse personagem. Ou seja, ele não tinha planos maiores para Vivi e essas coisas foram surgindo agora. Quanto a Insama, essa figura pode ser Lili galera? Ela ficou gananciosa e tomou trono. Não sabemos há quanto tempo o Imusama existe, nem mesmo seu gênero. Mas sabemos que Lili desapareceu. E sim, isso explicaria o interesse de Insama pelo cartaz de Vivi, já que seria sua descendente direta. Porém, eu não acho que seria a Lili original aqui. Afinal, se Lili original fosse Insama, por que diabos escreveram uma carta sobre os D para sua família? Por que o Gorosei chamaria os Nefertari de traidores? Isso não pode ser ignorado e na minha humilde opinião praticamente confirma que Insama e Lili são duas coisas diferentes. No capítulo 761 do mangá, Doflamengo menciona o temível poder da fruta suprema de Lao. Afirmando que a Opiopinomi pode transplantar a personalidade das pessoas e até vimos isso em ação lá em Punk Hazard. É por isso que os fuzileiros navais estavam dispostos a pagar um preço tão alto por esse fruto. Porque talvez Insama queria esse fruto para trocar de corpo. Pois a única possibilidade, na minha opinião, de Insama ser Lili é que um ex-usuário usou a Opiopinomi para trocar seus corpos. Só que no meio de todas essas teorias e mistérios, lendo e relendo a revelação de Lili e olhando Insama nesses quadros, soltando sua primeira palavra, eu me peguei voltando e olhando fixamente, atentamente para uma cena específica de Insama ao qual acabamos dando um estalo que soou muito mais estranho do que o nome da ancestral Nefertari. Olhando para essa cena, eu comecei a achar um pouco estranho o tamanho de Insama em relação ao trono vazio. Aqui temos duas opções. Ou o trono é realmente enorme ou Insama é pequeno. E eu comecei a pegar algumas comparações das aparições de Insama com o cenário em si. E ele realmente parece ser alguém com uma estatura abaixo dos adultos comuns do mundo de One Piece. Oda é horrível em consistência de tamanho. Vamos deixar claro. Vimos isso com Oden e Eba e como a espada diminuiu de tamanho nas mãos do Zoro. Fora que não dá para confiar em silhuetas. Porém Insama, galera, no trono deveria realmente aparentar algo imponente. Mas Oda escolheu uma perspectiva que acabou deixando essa figura escura, sombria e frágil um pouco menor do que isso. Creio que todos vocês ao olharem Insama em todas as suas aparições tiveram o mesmo pensamento em conjunto. Que Insama tem uma silhueta que parece feminina. Por conta dessas linhas delicadas, sem músculos, de sua sombra parecer realmente uma mulher. Mas e se não for isso? E se Insama for na verdade uma criança ou mesmo alguém com o porte e tamanho de Luffy coberto com uma capa? Bom, vendo essas medidas, algumas coisas começaram a brotar na minha mente. E eu confesso a vocês que não soa nem como uma teoria, mas como deduções e conexões. Primeiro de tudo, é que Insama teria algo contra o Reino Antigo e toda sua tecnologia avançada. Lá na ilha de Egghead, vemos esse microcosmo do que o Reino Antigo já foi um dia. Todos os experimentos do Dr. Vegapunk não são invenções suas. E sim, engenharia reversa das tecnologias perdidas. E isso inclui seus seis satélites únicos. Cada um com seu próprio nome e personalidade. E esses satélites estão todos conectados a um servidor que abriga o poder intelectual do Vegapunk. Todos os dias, eles carregam vários eventos nesse servidor, permitindo que Vegapunk e os outros satélites acessem as memórias deles. Se isso veio do Reino Antigo, quem garante que Insama não fez o mesmo? Dividindo seu corpo em cinco corpos diferentes, enquanto ocupa o corpo de uma outra pessoa, que aí sim poderia ser Lili ou talvez não. E as figuras de seus cinco satélites são conhecidas atualmente como Gorosei. É por isso que o Gorosei seria tão submisso e respeitoso com essa entidade chamada Insama, porque são essencialmente satélites desse personagem. Mas indo para um outro caminho, toda essa tecnologia avançada do Reino Antigo somada às Akumas no Mi sendo o ápice do desejo da humanidade, da sua evolução se concretizando, traz algo único aqui. A Mãe Natureza odeia as frutas do diabo porque elas são antinaturais. Quem Musama pode ser o próprio Mar? Já sabemos, porque o seu nome ao contrário significa literalmente isso. O Mi, Mar. Porém, quais as motivações da natureza odiar as frutas? Insama realmente mal e o Reino Antigo era inteiramente bom? Se você concorda com isso, eu quero que você se lembre de uma fala específica. A fala de um dos únicos homens vivos que sabe toda a verdade. Silvers Ray Lee, que nos diz algo bem curioso. Que os chapéus de palha poderiam ter um entendimento diferente do que os piratas Roger e os estudiosos Del Hara tiveram. E qual seria esse entendimento diferente? Isso aqui, pra mim, é uma verdadeira bandeira negra de que o Reino Antigo pode ter sido realmente algo com boas intenções, mas que cometeu algum tipo de erro. E esse erro é a chave de tudo. Esse erro poderia ser o próprio Insama. Eu já trouxe aqui pra vocês alguns vídeos de paralelos que Ichiru Uda utiliza nas suas séries famosas, como Vicky, o Viking, que tem inspirações pra Shanks e as misteriosas cidades de ouro. Porém, com o Insama, eu acabei notando alguns padrões que eu já havia visto antes. E como eu sou fanzaço dessa série, elas pipocaram na minha mente. E essa série é Akira. A explosão que ocorre em New Tokyo dessa série se assemelha bastante com o que ocorreu lá em Lulúzia. Por conta disso, eu realmente comecei a visualizar Insama como sendo uma criança com aspirações divinas. Um jovem que recebeu a juventude eterna e que está viva desde o século perdido. Notem uma coisa. Como se apaga um século inteiro da memória das pessoas. Como se apaga o nome dos D dessas famílias. Os fazerem esquecer o significado do nome que eles carregam. Eu creio que Oda nos deu uma dica muito preciosa de como isso ocorreu. Assim como ele fez em Egghead. Essas dicas estão em Dressrosa. E eu posso citar pra vocês alguns paralelos pra explodir a sua mente. Como essa cena aqui de Doflamingo e sua família sendo exatamente idêntica à do Gorosei e Densama. Ou então essa arte misteriosa de Diola que poderíamos ficar o dia inteiro falando dela. Ela apresenta várias coisas. Mas temos um rei choroso e um sol sendo coberto. Não são coisas aleatórias aqui, galera. E a parte mais legal que temos de uma dica em Dressrosa é Sugar. Uma criança que comeu a Robi e Robi no Mi e ganhou a juventude eterna. Durante anos ela roubou as memórias dos moradores de Dressrosa. E sozinha manteve um reino inteiro sob o seu domínio. É seguro dizer que na realidade foi isso que Insama fez de alguma forma. Pode ser uma fruta superior ou algo parecido. Existe todo um século vazio do qual o mundo não tem conhecimento. Exceto pelos vários poneglifes espalhados pelos mares que explicam os segredos da história esquecida. Insama aparentemente controla o mundo inteiro das sombras sem que ninguém saiba. Exceto alguns poucos. E eu sinto que esses paralelos entre Sugar e Insama foram completamente intencionais. Eu acho que Oda através de Sugar nos deu uma dica. Uma provocação de Insama antes mesmo dele vir a aparecer na história sem que soubéssemos o que realmente era. E ainda voltando um pouquinho em Akira. Tem vários painéis nos quais eu sinto que o Oda acabou se inspirando. Então eu fiquei com essa sensação estranha de que Insama pode acabar sendo essa figura. Que seria uma criança ou mesmo um jovem. Que sabe alguém muito parecido fisicamente com o Luffy. E por que isso acabaria fazendo sentido? Todos os vilões de Luffy são pessoas mais velhas. Que vão dos seus 30 a quase 80 anos. Oda até presente momento não deu a Luffy uma mulher muito poderosa como um inimigo letal. Pois a promessa de Luffy de derrubar Big Mom foi na verdade esquecida. Isso pode dificultar muito Insama ser uma mulher como um vilão final. Não que Luffy não possa lutar com uma. Já vimos ele lutar contra a vida. Que foi até inclusive sua primeira barreira na série. Mas se o Oda está apenas jogando todas essas coleções de Lili. Para fazer você acreditar nisso. E eu realmente acho que ele está fazendo isso. Faria sentido um inimigo final fisicamente semelhante a Luffy. Na sua aparência de idade. No fim e realmente gosto desses tipos de pensamento. Porque poderia explicar porque há essa percepção de que Insama é pequeno. Talvez seja porque In pode ser uma criança ou mesmo um jovem. Alguém do tamanho do Luffy. Mas claro que você também quer a resposta de minha indagação. De porque o Reino Antigo pode não ser tão mocinho assim. Pode ser porque eles criaram Insama. Que de alguma forma com toda a sua tecnologia mega avançada. Eles deram a propriedade da natureza primordial do mundo. Uma consciência. Insama poderia ser um projeto científico que se voltou contra os seus criadores. Assim como acontece lá em Akira. Eu gosto dessa ideia de que a civilização antiga criou Insama e ele a eliminou. Robin nos conta que os nomes das armas ancestrais são nomes de antigos deuses. E podem ser o mesmo tipo de criação. A essência desses planetas ou deuses aprisionados em um ciclo de renascimento. Poseidon renasce como uma fruta do diabo. Pluton pode ser um cabalterman. E Uranus ainda é sobrinho. A mãe natureza pode ser isso. Um ser ancestral preso em um corpo jovem desenvolvido pelo antigo reino. Que assumiu a responsabilidade de garantir a sobrevivência da humanidade. Por todos os meios necessários. E percebeu que os sonhos não deveriam ser materializados. Porque eles são antinaturais. É apenas uma especulação. Mas eu acredito que Insama e o reino antigo. Tenham sim uma conexão muito maior do que apenas ódio. Como Nico Robin nos conta em sua leitura nas ruínas do povo do céu. Guarde a verdade no coração. Em silêncio. Somos nós que tecemos a história. Legal essa possibilidade né? Seria interessante a própria mãe natureza presa em um corpo jovem feito pelo reino antigo. Ou seja, o reino antigo acabou criando a própria coisa que veio a destruir eles. E Insama hoje controla o mundo mantém esse status quo simplesmente porque é assim que a natureza deve seguir impedindo a evolução da humanidade. Tem umas coisas bem interessantes e eu acho que acaba fazendo sentido ser Insama tiver um perfil de personagem muito parecido com o Luffy. Um jovem que se esconde embaixo desses mantos. E aí? Conseguiu fazer mais teorias? Tem alguma ideia legal? Compartilha aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo faz o que? Deixa um like e também manda nos grupos aí. Compartilha com seus amigos. Até a próxima meus amigos. Valeu por assistir. Fui. Fui.